E aí rapaziada, tudo bem? Chegando meninos e meninas e todos e todas Um grande abraço, chegando para mais um vídeo aqui no canal Pedindo para você se inscrever, deixar o seu like E vamos repercutir estas quartas de final da Copa do Mundo E não é que as quartas terminaram? Pois é, teremos a Argentina e Croácia na terça-feira E também a França Que vai enfrentar o Marrocos É Marrocos, hein? Que coisa bonita de ver, que torcida espetacular de Marrocos Então, deixa eu ajeitar o meu vídeo aqui para ficar bacaninha Já vou colocar o nosso convidado que você sabe Peço que você deixe o like e se inscreva no canal Leandro Zago, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Massini Tudo jóia, acompanhando mais um dia de Copa do Mundo Mais um dia de Copa do Mundo Cara, para mim foi o melhor jogo da Copa Esse França 2-Inglaterra 1 Queria a tua opinião, o que você achou? Penso que pode ser considerado sim Com certeza entre os melhores Se a gente fizer um top 3 ele vai estar Eu acho que foi um jogo muito bom A Inglaterra vinha jogando muito bem Eu vinha acompanhando com bastante atenção o time da Inglaterra Gosto bastante É um futebol que teve evolução Massini, mudou muito o perfil da equipe Em relação ao que as seleções inglesas eram Até uns 10 a 15 anos É um time que tem jogadores com capacidade técnica mais refinada Então não é aquele jogo tão quadrado como era o jogo da Inglaterra E foi uma pena mesmo A eliminação teve a chance de empatar com o Harry Kane Mesmo assim, considerando que a maior parte do jogo Para mim até a Inglaterra teve mais dominância A seleção francesa hoje é uma seleção muito cascuda É uma seleção que vem de um título E ela sabe jogar um momento decisivo A forma como ela joga, os jogadores Mesmo hoje o Mbappé não estando tão bem Ela é muito decisiva Ela tem muitos jogadores que definem na frente É, o Mbappé foi muito bem marcado ali pelo lado esquerdo Agora, que cruzamento, né? Cara, que cruzamento do... Esqueci, o jogador da França lá O Griezmann Que cruzamento O cara tá apertado lá na linha lateral Com dois jogadores marcando E ele põe a bola na cabeça Na cabeça do Giroud, cara Que coisa incrível, hein? Essa é uma bola que as defesas têm muita dificuldade, né? Rebote de bola parada Teve uma segunda bola A defesa inglesa rebateu Tava começando a sair O jogador da França recebeu Recuperou no rebote Passou pra esquerda Esse jogador, eu não lembro quem, passou no Griezmann Que foi o batedor do escanteio E aí pegou o movimento de saída da linha de defesa, né? O Maguire até tentou na disputa com ele Tá ali na jogada A bola desvia do Maguire Porque não ia entrar naquele canto a bola Mas, assim Uma coisa importante, né? A gente, às vezes, tem preconceito Contra esse perfil de centroavante Mas como o Giroud é importante Pra equipe francesa E como a equipe gira em torno dele Ali na frente Com alternativas Quando o jogo tá difícil De ser jogado por baixo Então você vê quantas vezes Hoje a França conseguiu Entrar no campo de ataque Com uma bola longa em cima dele Uma primeira bola vindo do Loris Ou vindo de algum zagueiro E pra esse tipo de usamento Se fosse aqui, né, Zago? Se fosse aqui os especialistas Falaram, jogo pobre Não sei o que É ligação direta Exatamente E, assim É um perfil de centroavante Que a gente aqui Acaba muitas vezes criticando Quando as equipes optam A gente deixou de formar É muito criticado Nas nossas equipes Quando tem Porque é um jogador Que quando não faz gol Parece que ele não fez nada Mas ele é muito importante A gente vê a diferença ontem Do Richarlison Em cima da defesa da Croácia Em relação à imposição física E mesmo o Pedro Depois, né Que a gente tinha uma aposta Que poderia gerar diferença E o Giroud Quantas vezes a bola entra Na defesa da Inglaterra Ali e o Giroud consegue Antecipar Consegue sustentar Consegue finalizar É muito importante Assim, eu vejo que Pra um tipo de jogo Pra um tipo de jogo Sabendo utilizar É muito importante Ter um cara com esse perfil É, e o primeiro gol Foi do Do Tio Amirni Tem que fazer biquinho Tio Amirni Foi um golaço Fora da área Mas o pique foi Pelo amor de Deus, né Cara A bola foi longe Foi longe Ele tava A uns 3, 4 metros Da meia lua Cara Foi longe Pra mim o goleiro Falhou ali Viu O Drago É, eu acho que assim A batida Ele bateu com uma curva Que a bola tava saindo Do goleiro Ela foi fazendo a curva saindo Mas a distância Não achei que foi uma bola Tão rápida Até as medidas de velocidade Que apareceram na transmissão Não colocaram Não foi um chute tão rápido E naquela distância Também acredito que Na verdade Acho que nenhum dos dois goleiros Viu Massini Atende a um nível top mundial, né É Nenhum dos dois ali Mesmo o Jorris Eu não é um goleiro assim Eu acho ele bom goleiro Mas não Pra mim No time da França Eu não vejo ele Como um cara assim De super destaque Como a Alemanha Tem no Neuer Como outras seleções tem Como o próprio Courtois da Bélgica São goleiros De um nível acima Desses goleiros aí Agora O segundo tempo da Inglaterra Foi fulminante, né É, jogada ensaiada Trabalhada o tempo todo Que segundo tempo Maravilhoso da Inglaterra É Exatamente Eu vejo que A Inglaterra Ela conseguiu Melhorar A dinâmica Até assim Ela melhorou em relação Ao primeiro tempo Porque não foi um mau Primeiro tempo Mas realmente Ela empatou o jogo E no momento Em que a França Fez o segundo gol A França Tinha conseguido Uma pequena reação Mas a Inglaterra Tava muito no jogo Naquele momento Pra virar o jogo E aí também Logo em seguida Teve a chance De empatar no pênalti, né Que o Harry Kane Ele chutou por cima Mas eu gostei bastante Da Inglaterra Ela usa um 4-1-4-1 Assim Com muita força Pelos lados Um canhoto Pela esquerda, né Que é o Fio Foden Do lado direito O Saka Que é pé invertido Então os dois São canhotos Um vem pra dentro Um vai pra fora O Kane Flutua demais Ele Hoje até acho Que ele fugiu Um pouco demais Da área Muitas vezes Ele vinha muito atrás Mas isso gera Uma vantagem Pra Inglaterra Pra construir Mas achei que faltou Um pouco de volume Na área, né Depois ele não tava Conseguindo chegar na área Porque ele tava Vindo muito atrás Então assim Mas de qualquer forma Gostei bastante Da atuação Da equipe da Inglaterra E pra mim O que bateu Foi essa questão Do poder de decisão Do time francês Hoje Porque a França Fez um jogo De time campeão Um jogo de time Que é cascudo E que tá acostumado Com mata-mata Bem lembrado Bem lembrado Só pra ter uma ideia Mas assim Saiu um dado Aqui na transmissão Sobre finalizações A Inglaterra Ela tem 12 Até aquele momento Da transmissão Já segundo tempo Ela tinha 12 gols Com 43 finalizações O Brasil tava batendo Mais de 80 finalizações Pra fazer 8 8 gols na Copa Então assim Esse poder de decisão No mata-mata Ele é muito importante Mais do que gerar Volume de finalização É ter o cara Que com pouca chance Faz gol E a França tem Isso pesa muito Em favor da França Esse é um dado interessante Você pode repetir? A Inglaterra Naquele momento Da transmissão Devia ser por volta De 15, 20 Do segundo tempo Ela tava com Ela não tinha feito Indo o primeiro gol A Inglaterra Ela tava com 43 finalizações Na Copa Alguma coisa assim Não era uma equipe Que vinha finalizando Muito nos jogos Mas tava com 12 gols Ou seja Um aproveitamento Muito acima Daquilo que ela gera De finalização E o Brasil Tá com mais De 80 finalizações Se não me falha a memória Com 8 gols feitos Na Copa Esse poder de decisão Em torneios Matamata Ele é muito importante Porque os jogos decisivos São caracterizados Por pouca chance De gol Mesmo o Brasil Tendo tido bastante chance Ontem O Brasil teve bastante chance É que a gente chutou Em cima do goleiro Se você lembrar Tem umas 4 ou 5 bolas De gol Que a gente finaliza No peito do goleiro Da Croácia É isso aí Tô aqui conversando Com o meu amigo Leandro Zaga Treinador do Sub-20 Do Fortaleza A gente repercutindo aqui Os jogos da Copa do Mundo E o Henrique Pô, Kene Eu entendo que o Louris É teu companheiro lá E tal Que você quis mudar tudo Mas ele bateu 3 metros pra cima Do travessão Aí, aí, complica Aí não tem mais como E na última bola do jogo A falta Que eu achei até Que foi bem batida Foi Canto do goleiro Não é? O goleiro não ia pegar não, né? Não Não ia pegar Bateu bem E é uma coisa Uma coisa que eu penso bastante Pra mim, falta daquela posição Se você não tiver Extrema técnica Pra bola ir por cima Da barreira O ideal é no canto do goleiro Porque a chance Da bola ir por cima Do gol é muito grande Foi o Beringham, né? Que bateu Foi o Rashford, né? Que bateu Foi o Rashford Que bateu Foi o Rashford Que bateu bem, cara Ela passou um palmo Do travessão No canto do goleiro O Loris já tinha ido Ele deu aquele passinho Pra direita Aí não volta mais Não tem jeito, né? Bom, enfim Tá aí França Ih, rapaz Agora vamos falar De Marrocos E Portugal Vamos lá Na tua visão É só uma retranca Ou tem algo a mais Nesse Marrocos aí? Bom Marcine Marrocos Junto com a Croácia Impediu da gente ter Uma baita semifinal, né? Em nomes, né? Porque a gente poderia ter Um França e Portugal Um Brasil e Argentina Seria Assim Pensando em nome Espetacular Mas a gente não discute O mérito, né? Chegaram legalmente Então Merece Muito organização Defensiva Muito compromisso Coletivo É uma equipe Que ela tá mobilizada Pelo ambiente Ali O ambiente tá favorável Tá tendo a sua torcida E uma coisa Que a gente não pode negar Jogadores Oriundos Do continente Africano Estão fazendo As seleções Ficarem mais fortes E Marrocos Tá se apropriando Disso Só que dentro Do seu país A França Aproveita Dos imigrantes Outros países A própria Inglaterra Começou a utilizar Nos últimos anos Bastante imigrante Isso fortaleceu Então acho que Marrocos Tem essa junção Tem uma boa Organização defensiva Junto com Esse perfil De atleta Apesar de eles não serem Atletas Com o mesmo perfil Dos franceses Que jogam Que é De uma região Determinada Da África Eles tem um perfil Do africano Que é importante Então por exemplo Você pega o lance Do gol de Marrocos Hoje a altura Do salto do jogador No gol do Marrocos É típica De um jogador Que além de ter Um perfil físico Um biotipo Ele tem uma potência Tem uma potência De salto absurda Que é clássica De jogador veloz Então assim Ele saltou mais alto Ele saltou mais alto Do que a mão do goleiro Se você pegar no vídeo Ele vem acelerado E ele passa Ele vai por cima O goleiro está atrás dele Mas ele foi mais alto Do que o goleiro Então eu acho Eu acho que Marrocos Tem esse perfil E isso torna A equipe muito perigosa Nos contra-ataques Porque você acaba tendo Como ela tem Uma organização defensiva Boa Ela tem uma saída Boa em velocidade Ela nega bastante Espaço entre linhas Então assim O Portugal Não conseguiu jogar Entre linhas De Marrocos Aí gera aquilo Que a gente vinha falando Da seleção brasileira Fica muito a jogo Por fora Começa a ter muito jogo Por fora Sem mexer Com a linha de defesa Porque a bola Vem do meio campo Já direto pra fora Não passa na entrada Da área Então fica um jogo Previsível Ela se defende Defende E acaba saindo Em velocidade Acho difícil Que a França Não elimine Marrocos Pra mim Seria uma grande surpresa Acho que a outra A outra semifinal Talvez um pouco Mais equilibrada Eu acho que A França Deve eliminar A equipe de Marrocos Porque a França É uma equipe Muito experiente Vai acabar Se ela tiver O jogo por fora Ela tem o Giroud Na área Ela tem mais Imposição física Do que Portugal Que é uma outra discussão Portugal Espanha Brasil Estão apostando Muito em jogadores técnicos Mas estão esquecendo Dessa questão Da imposição física E muitas vezes Pra ganhar um jogo Você precisa ter na área Um jogador com esse perfil E a França tem Então Talvez no jogo Contra Marrocos O Giroud Seja um cara importante Se o jogo ficar travado Mais uma vez E se a França Conseguir jogar por dentro Aí vão aparecer Outros jogadores Como o Griezmann Por exemplo No movimento entre linha Que é onde ele vai ter Pouco espaço É isso aí Leandro Zago Muito obrigado Meu querido Voltamos na terça Com mais Copa do Mundo Agora é semifinal Rapaz Deixa o seu like Se inscreva no canal Beleza Zagão Até mais Obrigado Valeu Marcini Um grande abraço Até mais Até terça É isso aí É isso aí Leandro Zago Com a gente O canal Opa Deixa o Zago Aê Aê Garoto Vamos lá Bom é isso Então terça-feira A gente volta Nesse mesmo horário Acabou o jogo Os jogos lá A gente volta Para comentar Uma final De Copa do Mundo Vocês já imaginaram Uma final Marrocos E Croácia Olha rapaz Acho difícil Mas É um menino Futebol Esse danadinho Valeu pessoal Obrigado Deixa o seu like Se inscreva no canal E vambora Tem Palmeiras Mais para frente Vamos fazer Pó jogo Da Copa São Paulo Vamos acompanhar Tudo Deixa eu terminar A Copa A gente volta Com o gás todo Para falar De Palmeiras Valeu Beijo do gordo Obrigado Até mais